O Seminário Internacional de Educação Inclusiva, Cenários Atuais do Brasil e Portugal, organizado pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diferença e pelo Departamento de Ensino e Práticas Culturais da Faculdade de Educação da Unicamp, teve como objetivo discutir e refletir a visão portuguesa e a brasileira sobre a inclusão, com ênfase na educação. A educação inclusiva no Brasil ainda é um tema que é muito polêmico e muito interessante de ser discutido numa faculdade de educação, principalmente nós estamos reunindo aqui pessoas do meio jurídico e do meio educacional de duas nações, do Brasil e de Portugal, para que a gente conheça os avanços, os desafios, as perspectivas e conhecendo também a fundo as questões ligadas aos conceitos de educação inclusiva e o modo como elas se desenvolvem nesses dois países. A educação inclusiva é polissêmica, tem diferentes formas de ser entendida, de ser conceituada, mas entre o Brasil e Portugal nós estamos encontrando muitas coisas parecidas e também muitas novidades. Os marcos legais da educação inclusiva no Brasil nos últimos 20 anos teve uma evolução favorável, especialmente com a convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, que o Brasil é signatário desde 2008 e atualmente com a lei brasileira de inclusão, que é denominada de LBI, que é uma lei que traz todos aqueles conceitos que estão na convenção da ONU, hoje nós temos então dentro do nosso ordenamento jurídico, tornando obrigatório que as escolas públicas, todas elas, aceitem as pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência e também possam oferecer a essas pessoas tudo aquilo que ela precisar que for de maneira especial para atender as suas necessidades. A grande diferença é a realidade. Uma coisa é você falar de legislação e outra coisa é você falar das práticas, como isso acaba acontecendo de fato nas escolas e na sociedade. Esse passo ainda está de perna curta, nós precisamos ainda andar bastante para poder conseguir que realmente as escolas sejam escolas inclusivas, sejam escolas para todos e sejam escolas que consigam de fato atender as necessidades das pessoas que têm algum tipo de deficiência. É importante considerar que nestes últimos 13 anos o Brasil definiu um conjunto de normativas no âmbito nacional para regular, induzir, fortalecer e ampliar o desenvolvimento inclusivo das escolas, tanto das redes públicas quanto das redes privadas de ensino. O que mudou nesse período? Mudou drasticamente o cenário das escolas brasileiras. Para nós termos uma ideia, em 2003 o Brasil contava com cerca de 180 mil matrículas de pessoas com deficiência na educação básica e na educação superior eram cerca de 5 mil matrículas. Em 2015 esse cenário mudou completamente, a educação básica chega a ter 1 milhão de matrículas e a educação superior saltou para quase 34 mil matrículas. Por que houve esse aumento vertiginoso das matrículas das pessoas com deficiência, tanto na educação básica quanto na educação superior? Primeiro, porque o Brasil definiu um marco legal que diz hoje, com valor de Constituição Federal, que o direito à educação somente se efetiva em uma escola comum inclusiva. O Brasil elaborou uma nova política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, segundo a qual as escolas e as classes especiais não são espaços reconhecidos para a educação das pessoas com deficiência, por quê? Porque são espaços de segregação e, portanto, todas as pessoas com e sem deficiência devem estar em escolas comuns. E, por último, o Brasil também definiu políticas públicas de financiamento para criar as condições de atendimento das pessoas com deficiência nas escolas comuns. Nós tivemos, em 2007, a Convenção da ONU sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, deixando claro que não há direito de acesso à educação a não ser no sistema educacional inclusivo. E depois essa convenção foi ratificada no Brasil em 2010 e hoje nós temos essa norma com status de norma constitucional e ainda a Lei Brasileira de Inclusão, que foi totalmente feita em cima dos termos da Convenção da ONU e no seu artigo 27, 28, a Lei Brasileira de Inclusão é novamente clara quanto ao direito da criança à educação inclusiva com todos os apoios necessários. Legenda Adriana Zanotto